Fama, muita gente persegue, mas quando consegue se enrola Fama, fama, muita gente persegue, mas quando consegue se enrola Sonha com a página do jornal Almeja o horário comercial Tenta se imaginar manchete de televisão Procura se misturar nas altas redes sociais De comunicação intenso Aparecendo, se sentindo e sendo Destaque em todos os tabloides sensacionais E notícias internacionais Fama não só depende de sorte Tem que ser talentoso e forte Fama, fama não só depende de sorte Tem que ser talentoso e forte Sonha com a página do jornal Almeja o horário comercial Tenta se imaginar manchete de televisão Procura se misturar nas altas redes sociais De comunicação intenso Aparecendo, se sentindo e sendo Destaque em todos os tabloides sensacionais Notícias internacionais Obrigado, Sarau Obrigado, Sarau Obrigado, Destaque em São Paulo Obrigado, Terezinha Valeu, Marcelo A dicção Vocês lembram do Nogueira? Como ele chamava? João Nogueira O João Nogueira Ele tem um timbre de voz Uma voz bem postada Parabéns E venha mais vezes Viu? Trazer a nossa música linda brasileira Samba Muito obrigado Obrigada a você Obrigada 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 Obrigado.